Olá pessoal, bom dia, bom dia contrabaixo, bom dia com vida. Hoje estou aqui com o meu amigo, o grande músico. Olá, Lu. E aí pessoal, beleza? Fala, mestre. É nóis. Roda a vinheta. Bom pessoal, tudo bem? Sabadão, bom dia. Estou aqui com um grande músico, como eu disse, Ronaldo Lobo, um cara que tem história no nosso país, um cara que é um educador, enfim. Ronaldo, me diga como está a sua vida, como está a sua vida musical, dando aula. Você também se formou numa faculdade. Verdade. Estudou há? Estudou há? Quanto tempo você estudou na faculdade? Foram três anos. Aí pessoal, três anos agora, né? É, faz pouco tempo. E para estudar, não tem idade. Mas diga aí, Ronaldo, como é que está a sua vida? Bom, está aqui. É nóis. É nóis aí. Sou seu fã, né? Até eu fiz a faculdade de licenciatura em música. Terminei não faz nem um ano. Foram três anos de curso. É, vem complementar, né? Complementar aí o trabalho, a vida inteira dando aula, estudando, e aí me formei. Mas diga uma coisa, e está tocando, está dando aula, para você dar uma aula numa ONG, ou é escola? Uma igreja. Uma igreja, que legal, meu. Uma base social lá, a gente tem um grupo de professores de música, né? Tem baixo, guitarra, bateria, canto, e é bem legal. E outro projeto que você está fazendo? Continuo dando aula em escolas, né? E aulas particulares. E agora também estou com a editora de livros, né? Ah, que legal. Para a música, tem os meus, tem o seu lá, e de mais uma galera aí, que também está acreditando, né? A editora é pequena, mas está indo. A editora está indo bem, está caminhando? Está indo. Já tem uma parceria com o pessoal, os autores, na verdade, são parceiros, né? Hoje em dia, tem que se juntar para lançar. Inclusive, temos aqui, né? Essa metodologia que eu tenho. O método aqui são três, né? Então, eu sei. O básico 1. Foi o primeiro que eu lancei, depois o básico 2. E o conteúdo do livro? Então, aqui está bem progressivo, né? Isso aqui é para iniciante total, assim, do zero, né? Ensinando notas no braço, intervalos, aquela coisa do meio lado. Aí o segundo já avança um pouco, né? Sim. É uma dúvida de clave, gente, não é? Sim. É um campo harmônico e tal. E esse aí é o intermediário 1, que é o terceiro, que eu lancei faz pouco tempo, esse aqui. Esse aqui já entra até um campo harmônico, menor harmônico, e... Olha, que legal. E, pessoal? Aqui? Onde o pessoal encontra? Então, aqui é só você entrar no www.musicalconcept.com.br Ou, então, no meu próprio site, ronaldologo.com.br. Também tem um link lá para a loja. Olha, rapaziada, muito legal o trabalho, parabéns. Então, Ronaldo, e os endorces? Endorce. Estou aqui, olha, Fausto Pardo, é um lúdia de Campinas, fez esse baixo para mim, inclusive, olha, foi até bom de ligar os LEDs. Excelente baixo, excelente instrumento. Eu estou com esse baixo aqui há uns 4, 5 anos já. Cordas? Cordas da SG. Que legal. Da ISO, a distribuidora, né? E o ampers do nosso amigo, né? E o ampers do nosso amigo, Mauro Zini. Ei, Zini, tudo bem? É isso aí, Zini, pessoal. Saudades, Ei, Zini, só um se vê, hein? Saudades de Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves. E os flexivais de baixo a gente fez lá. É a peso, o best system, né? E tem o meu cubinho. Está aqui, a gente está usando ele hoje. O assinado, né? O assinatura de 30 watts, um cubo muito legal. Bom, que legal. O Ronaldo é um cara muito dedicado ao que ele faz. Ronaldo, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo é ajudar as pessoas que não têm condições de estudar e entrar nesse mundo do contrabaixo. Você sabe que as coisas são muito difíceis aqui. Então, eu queria que você passasse um exercício para o pessoal do Bom Dia Contrabaixo. Exercício de tecne. Vamos lá, então mostra aí. Vamos lá, então. Eu vou começar com um exercício bem básico. Primeiro com uma escala, uma escala não, né? São quatro notas cromáticas para a mão esquerda e depois mão direita. Só quero lembrar que meu baixo tem cinco cordas, mas a afinação começa em Dó, senão o pessoal vai achar que eu vou ficar na corda Si. Então, essa aqui é Dó, Sol, Ré, A e Mi. O exercício vai ser na corda Mi. Para quem tem o baixo de quatro, ele fica tranquilo. Então, vamos lá. Duas coisas importantes para fazer o tapping, né? A primeira é essa batida, tá? Você tem que ter essa batida, essa martelada, como o bom chão, porque senão o som fica ligado, né? Não sai o som do tapping mesmo. E a segunda coisa importante é o abafamento, né? Então, se você for essa corda, com o dedo encostado, você abafa as outras cordas, tá? Esses dois toques aí é importante para o tapping. Então, vamos lá. Primeiro exercício, eu vou passar primeiro a mão esquerda e depois a mão direita. Depois a gente vai juntar também. É cromático. Começando em Dó. Aí você vai para Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Aí você volta. Tá? Bem tranquilo. Faz a mesma coisa com a mão direita, só que a mão direita agora na corda Lá, nesse Dó aqui, da décima quinta casa. Pode apoiar o dedo aqui se quiser, ó. Mão de pé. Da mesma forma que a gente fez aqui. A mão esquerda está abafando, tá? Para não deixar sobrar a nota aqui da mão direita. Agora a gente vai tentar juntar as duas mãos, tá? Vamos fazer ao mesmo tempo. Como são as mesmas notas, não vai ter problema. E para terminar esse exercício, você intercala as duas mãos, tá? É isso aí. Ô, Ronaldo, obrigado. Pessoal, Ronaldo Lobo, hein? Ronaldo, muito obrigado. Imagina, obrigado você por ter convidado. Ah, mas você vai tocar aqui. Calma aí. Pessoal, me siga na minha rede social, né? Ronaldo, sua rede social, quais são? www.ronaldolobo.com.br O objetivo, de novo, do Bom Dia Contrabaixo, é passar dicas para quem não tem oportunidade de ter um professor e nem condição de estudar, tá bom? Agora fique com o Ronaldo aqui. Até mais. Bom Dia Convida. Rolando. Ah, esqueci uma coisa. É. Tô feliz do Ronaldo, tá aqui com a minha comadre. Verônica Menezes. Verônica, obrigado aí. Milena na gravação, Rita no conteúdo, muito obrigado. Bom Dia Contrabaixo. Com vocês, Ronaldo Lobo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal